O nosso convidado de hoje é o cruzamento entre duas raças que nós já falamos aqui no canal até bastante. É isso mesmo, hoje é dia de falar sobre o... Fala família, Luiz Zucco na área, uma das raças mais queridas no Brasil atualmente e também ganhando popularidade cada vez maior no mundo inteiro. É isso mesmo, ele que vem da cruz entre o Golden Retriever e o Poodle, o nosso grande querido Golden Doodle. É engraçado poder falar sobre isso, mas querendo ou não, por se tratar de uma raça que está ganhando cada vez mais visibilidade, com toda certeza teremos em breve muitos cães dessa raça com vários problemas comportamentais. E aí é muito importante que nós saibamos como agir em relação a esses problemas comportamentais. Então eu faço um convite para você, para poder vir fazer um curso presencial comigo sobre a minha metodologia ou qualquer outro módulo, comandos, filhotes, e tem muitas outras coisas para você poder vir aprender também. E assim poder aproveitar o máximo junto com o seu Golden Doodle. Falando um pouquinho sobre a história do Golden Doodle, ela se inicia ali por volta dos anos 1870, quando a criadora da raça quis formar um cachorro com um comportamento muito dócil, muito bacana para poder viver ali junto com os seus filhos e familiares da forma mais legal possível e também um cachorro praticamente hipoalergênico, ou seja, que não trouxesse alergias tanto para as crianças quanto para os seus familiares também. E assim iniciou-se o cruzamento entre os Golden Retrievers, com um comportamento muito bacana naquela época, porque a gente sabe cada vez mais que o Golden Retriever estava com um comportamento cada vez mais bagunçado por aí, até mesmo já nascendo agressivos. Mas então um cachorro altamente treinável, um dos 10 cachorros mais inteligentes do mundo, cruzado com outro cachorro que também é um dos 10 mais inteligentes do mundo também, que é o Pudo, e que apresenta uma outra característica secundária a essa raça também muito importante, que era de ser praticamente hipoalergênico, os seus pelos não causavam alergias às pessoas. Fora isso também adquiriu-se muita longevidade, que não é um Pudo, vive muitos anos, também uma destreza em manipular objetos com a boca e no seu treinamento como um todo igual o Golden, então formou-se assim um cachorro extremamente inteligente e também muito saudável. O tamanho entre os Golden Doodles pode variar bastante, né? Entre os maiores deles temos um tamanho aproximado de 55 até 62 centímetros. Isso varia os machos um pouquinho maiores e as fêmeas um pouquinho menores. E como eu disse, existem três tamanhos diferentes entre os Golden Doodles. Os miniaturas, que são os menorezinhos, temos também os de médio e forte, né? Que seriam os cães que vão ter ali mais ou menos seus 35 até seus 40 centímetros de altura de cernelha. E também temos os Standard, os grandões, que chegam aí até os 62 centímetros. Falando um pouquinho sobre o comportamento dessa raça, querendo ou não, eles são conhecidos como um dos cachorros mais gentis entre os Dogs, né? Querendo ou não, é um cachorro que vai latir pouquíssimas vezes. Tudo isso se bem treinado, tá pessoal? Ele já tem uma predisposição a não querer ficar chamando atenção a partir dos latidos. Também é um cachorro bem preguiçosão. Então se você tem um lifestyle de gostar de ficar sentado no sofá, largadão lá, ele vai adorar fazer isso junto com você também. Mas se adapta também a um lifestyle um pouco mais agitado. Se você quiser puxar esse lado dele, ele também vai se adaptar muito bem. Tendo uma leve característica de um cachorro muito infantil também, não tanto quanto os boxers, mas querendo ou não, ele acaba sendo bem infantilizado também. Tudo pode virar brinquedo, toda hora hora de brincadeira. Então se você não trabalhar muito bem os limites e até mesmo comandos básicos essenciais, você pode ter um problemão em casa. Lembrando sempre que ele é resultado de uma cruza de cães de caça, né? Então tanto o Rudolph quanto o Golden são cães de caça que se transformaram em ótimos cães de companhia. Mas é importante lembrar sempre dessa bagagem emocional deles. Eles têm uma tendência muito grande a serem altamente sociáveis a praticamente tudo. Se adaptam a vários tipos de ambientes e lifestyles. Então isso também é muito legal de você ter como característica. Um cachorro que encaixa em qualquer canto, mas também requer um carinho especial para que você possa ter um cachorro educado em casa. Falando um pouquinho sobre os cuidados estéticos, né? Do grooming desses cachorros, aí sim você precisa ter muita preocupação. Cachorro com alta densidade de pelagem, muitos pelos, pode sim apresentar problemas tanto de queda de pelos se o banho e a tosa forem mal feitas. E também a questão das dermatites, aí calçadoras profundos ou até mesmo alguns outros parasitas que podem atrapalhar em toda a camada da pele e pelos desse animal. Então muito cuidado, sem dizer que muitas fulguinhas podem viver ali dentro daquela lã praticamente. Você vai perceber que vai ter tipo uma ovelha em casa e até mesmo carrapatos. Então na hora do banho e da tosa você precisa ficar muito atento e sempre checar ali se está tudo em ordem junto com o seu Golden Duder. Em relação aos cuidados com saúde, é muito importante que você lembre que você está cruzando duas raças que apresentam a predisposição a terem várias doencinhas por aí. Da parte do Golden, a mais comum de todas, displasia coxo femoral. Principalmente causada pelo sobrepeso. Da parte do Pudum, cegueira, surdez, bem precoces também. Então vale a pena sempre estar junto com um bom veterinário fazendo vários check-ups aí com o seu Golden Duder. E quando a gente fala numa raça que é muito jovem, né? Que os primeiros cruzamentos aconteceram há menos de um século praticamente. É importante que vocês estejam mais atentos aí. Considerações finais, eu sou muito feliz por já poder ter treinado vários Golden Doodles. Quem não é aqui em São Paulo, entre os meus clientes, essa ficou uma raça muito famosa. As pessoas têm interesse cada vez maior neles, tá? Então é muito legal poder treinar esse cachorrinho, apesar desse senso muito infantilizado. Às vezes eles levam um pouquinho mais de tempo para poder entender um comando, um pouco mais de repetições, um pouco mais de paciência, um pouco mais de atitude, até que ele realmente comece a compreender do que eu estou falando. Mas mesmo assim, são ótimos alunos. Gostam muito de trabalhar, gostam muito de carinho e crescem a sua educação aí cada dia mais. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Espero que vocês tenham gostado muito das características sobre o Golden Doodle, assim como eu. Quem não tem muitos cães desses aí disparados pelo Brasil. Vocês perceberam que tem vários portes, né? Tem cachorros Golden Doodle que são muito maiores, outros menores e tal. E quem não, estão ganhando o coração de muitas famílias por aí. E se você gostou, é claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o seu like e o seu comentário também, para a gente poder complementar cada vez mais conteúdo para vocês aqui no canal. E assim, vamos todos crescendo cada vez mais. Vejo vocês na próxima e é isso aí. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho